Música Oi amigos, oi amigas, tudo bem? Hoje é a toca de Jurox Park Brincadeira, estou aqui no shopping E no parquinho do Jurox Park Quem gosta de dinossauros, levanta a mão Acho que várias pessoas já levantaram a mão Quem gosta do filme, eu adoro filmes Mais uma, já deixe seu like Se inscreva no canal E acesse o link para esse vídeo E veja as notificações Então vamos lá Vamos Avante ao Jurox Enganei vocês Então vamos lá Vou correr lá no meu dinossauro Música 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 Consegui, pronto, eu consegui, olha o conflito, que legal, né? Pula, daqui a pouco esse vulcão pode explodir, melhor a gente ir logo, tá vindo água, vamos Vem, 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 vem Vamos aqui, estamos aqui nas pedras, se cair podemos perder uma vida Consegui, vou tentar na água, deve ser divertido Ah, que eu vou sair logo, fico aqui presa Fala a primeira vez que me desprego minha mãe Mostrei a minha mãe Haha, mostrei você Vem, temos que escorregar Agora, vamos pra lá Olha, lá, temos que passar rapidinho, senão podemos queimar Ah, ai, whoo Então, chau chau do resto de vídeo Mua 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 Legenda por Sônia Ruberti